Nosso Deus, muita dor. Eu saí correndo, muita dor, muito assustado, porque a pancada foi muito grande. Na hora que eu vi a luva lá embaixo, ela estava grande assim, perdi a mão. Não tive coragem de olhar na mão porque eu achei que tinha perdido a mão pela pancada que foi. Ela bateu aqui, daqui pra cá, e arrastou aqui essa mão que ficou aberta toda aqui. E aqui também, eu perdi esse músculo que a gente tem aqui, e esse dedo ficou torto. Você pode ver aqui, se eu forçar ele, ele fica esse aqui e esse aqui. Se você forçar ele, eles ficam bons, mas se você libera a mão, ela fecha a mão. A gente avisou, né? Falamos pra eles, ó, a máquina está com defeito. E eles ficaram olhando lá, não, a máquina está com defeito, não. Passados três dias, aconteceu assim. Trabalho com a mesma mão que eu me acidentei, até hoje. E faço muita força com ela ainda, dói demais. Lá, na hora que você está com o sangue quente, não dói. Mas na hora que você chega em casa, o colega do céu, dói demais. Não, medo eu não tenho, porque... Se eles mandarem embora, pra mim, tanto faz. Música 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 Tchau.